Eu concluí a formatação do meu segundo dashboard, temos mais dois ainda pela frente. Sim, antes que você pergunte, este curso é gratuito, ok? Não tem pegadinha, é gratuito, por mais difícil que seja acreditar. Lembre-se de uma frase importantíssima quando estiver construindo seus visuais, ok? Não há nada mais sofisticado do que a simplicidade. Não fique colorindo o seu dashboard, não coloque diversos elementos, não encha o seu dashboard de informação desnecessária. Tente chegar à sofisticação através da simplicidade. Não é fácil, mas este deve ser o seu objetivo para você realmente obter sucesso na hora de criar gráficos dashboards realmente eficientes. Veja que eu fiz a formatação usando mais uma vez o recurso de sombra, assim como eu tinha feito anteriormente também na primeira visão. Então vem para cá, clica em geral, observe aqui que eu ativei a sombra para os quatro. Por que eu fiz isso? Quando eu uso o fundo branco, eu tento realçar de alguma forma a separação entre os gráficos. Isso ajuda ao cérebro humano a identificar mais rapidamente a informação. Você acha que criar gráfico é só jogar os gráficos na tela? Não. Existe uma ciência por trás disso. Inclusive a ciência também de contar história, não é? Que é storytelling. Que os alunos estudam nas formações, analista de dados e cientista de dados aqui na DSA. Ou seja, quando você criar as visualizações, considera algumas pequenas regrinhas. Se você vai trabalhar com fundo branco, tente realçar de alguma forma os visuais. A sombra pode dar um bom resultado. Se por acaso vai usar o fundo branco, o título em negrito pode ajudar. Se por acaso o gráfico é quase auto-explicativo, não há muita razão para título. Como é o exemplo da árvore hierárquica. Se vai trabalhar com gráficos de barras, talvez você possa omitir o label, o título do eixo Y. Foi tudo isso que eu fiz e assim formatei o meu dashboard. Para você visualizar, é só clicar em cada um dos itens. Vem aqui em cima, por exemplo, em visual. Busca aqui o eixo Y e aqui em título veja que eu desmarquei. Fiz isso para os dois gráficos de barras. Mantive o título do eixo Y no gráfico de dispersão, para ficar bem claro o que é total de gastos e o que é salário anual. E para a árvore hierárquica, eu mantive o padrão do próprio visual, que eu acho que é bem simples, claro, objetivo, facilita bem a análise. Para finalizar, também modifiquei levemente o título, coloquei visão e comportamento de compra do cliente, para facilitar a interpretação por parte da nossa audiência. E aqui nós temos a visão cliente que continua do mesmo jeito. Aliás, está ficando bonito, não é? Está ficando profissional esse trabalho, hein? Tente fazer isso aí na sua empresa. Vai lá na equipe de marketing, pede os dados a eles. Coloca os dados no dashboard, faz essa análise, volta, apresenta e depois pede um aumento. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau.